Música Membros, servidores e colaboradores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás participaram na tarde desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, de solenidade em homenagem ao conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, aposentado após 14 anos de serviços prestados ao TCM de Goiás. Professores da cidade de Valparaíso, que aguardavam a apreciação de um processo pelo Tribunal Pleno, também prestigiaram a solenidade, que foi marcada pela emoção. O coral do tribunal cantou para os presentes e o homenageado, que trabalhou na Câmara dos Deputados e na Secretaria da Fazenda de Goiás, antes de integrar os quadros do TCMGO. Não faltaram demonstrações de gratidão, nem elogios à personalidade e ao trabalho do conselheiro recentemente aposentado. Nós desejamos ao conselheiro Irani todas as felicidades nessa nova etapa da vida dele, depois de muitos anos de serviço público prestado ao Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas dos Municípios. O conselheiro Irani realmente merece a aposentadoria, uma vitória, para que ele possa, então, aproveitar essa nova fase da vida, ao lado dos seus familiares e fazendo aquilo que ele desejar. Mais do que merecido, um conselheiro que sempre prestou relevantes serviços aqui no tribunal, sempre trazendo teses inovadoras, sempre muito preocupado e muito atento aos processos aqui do plenário e das câmaras. Então, em nome do Ministério Público, nós desejamos tudo de bom ao conselheiro Irani. E ele, ao longo desse tempo, demonstrou a todos nós uma dedicação enorme ao tribunal, um conhecimento riquíssimo, uma pessoa que fará falta. Pode ter certeza disso. Então, Irani, quero lhe agradecer muito por essa convivência que nós tivemos aqui nesses anos todos. Pedir a Deus que continue te iluminando, que você seja essa pessoa que você é, e que nessa nova jornada agora tenha sucesso. Eu estou muito feliz, então, por ter esse reconhecimento. Foi um período maravilhoso que eu passei aqui, esses 14 anos, onde eu pude exercitar aquilo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, que era servir, foram professores, servidores públicos, e o servir ao Estado de Goiás, aos municípios. Lamento, porque eu poderia ter feito muito mais. Mas, da maneira que for colocado para mim, a próxima pauta, o próximo ciclo da minha vida, estaremos à disposição do grande Senhor, Deus do Universo. Música 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 Música